emissoras do rádio. Gosta no seu celular, tablet, computador ou na Smart TV, a TV conectada à internet. Curta, comente e compartilhe os conteúdos publicados nas nossas redes sociais. Rádio Tribuna de Iguatu, compromisso com a verdade. O candidato a prefeito Iguatu, Ili Neto, destaca seus compromissos e planos para Iguatu e de modo especial para a nossa região. Bem-vindo, Ili Neto e todos ao nosso estúdio, a caravana da esperança que te acompanha nessa luta diária em prol do nosso município e todos aqueles que estão se juntando a nós aí pela primeira vez. Nós temos aqui algumas perguntas para a gente fazer ao precandato prefeito de Iguatu, Ili Neto, mas antes a gente quer deixar com ele as suas considerações iniciais. Bom dia, Rádio Tribuna de Iguatu. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a toda a audiência aqui da Lucinete, essa querida que está aqui com a gente. A audiência aqui da Tribuna de Iguatu. Ela pegou a gente um pouquinho de surpresa hoje. A gente estava aqui junto com o Marquinhos, no café da manhã aqui na região do Cardoso, conversando com as pessoas, fazendo esse trabalho que a gente acredita, Lucinete, de estar próximo da população, ouvindo, entendendo mais da realidade do nosso Iguatu para poder resolver os problemas, desenvolver políticas públicas que melhoram a qualidade de vida do nosso povo e que tragam um Iguatu próspero que a gente tanto sonha de volta para a gente. Seguindo aqui o seu raciocínio, vamos começar por um tema muito importante, a gente considera um dos maiores temas, principalmente por conta dos cruciais problemas que existem no Brasil como um todo, mas que, infelizmente, Iguatu é uma das cidades que é mais atacada por essa questão. É a questão da saúde. A gente não precisa nem dizer como está a saúde de Iguatu hoje, que está na cara do povo, o povo sabe como é que está a saúde, como é que estão sendo encaminhados os procedimentos para que as pessoas possam ser beneficiadas com aquilo que é nosso, de direito, mas, infelizmente, não está acontecendo no momento. Então, sou como precandado, a cabeça já está feita, planejada, com as suas propostas. Eu gostaria que o senhor citasse alguma das propostas, porque hoje a gente não vai poder ter aquele bom tempo, foi uma coisa de última hora. Mas existe algumas propostas aí que possam melhorar o sistema de saúde em Iguatu. Pronto, Lucinete. Eu quero muito aproveitar a oportunidade de estar conversando com você aqui para poder contar como é que tem sido o trabalho da gente. Temos estado próximo, ouvindo as pessoas, dialogando exatamente para entender mais da realidade do nosso Iguatu. Infelizmente, hoje a realidade não é boa. As pessoas chegam para dizer para a gente a situação que vive o Iguatu. Eu vou em um posto de saúde, não tem medicamento, não tem exame. O médico até às vezes atende a gente, mas a gente sai com o papel do exame e do medicamento debaixo do braço. Infelizmente, quem tem o dinheiro contado no final do mês sabe o quanto aperta você tirar ainda mais para comprar um medicamento e um exame, principalmente porque é direito de quem paga seus impostos receber aquele medicamento da pressão para diabetes, fazer seus exames, ter um tratamento digno de saúde, humano, que acolhe as pessoas. O nosso objetivo, Lucinete, é resgatar a saúde do nosso Iguatu. Foi o que principal mexeu comigo para estar aqui hoje. Foi me indignar, me revoltar em ver a população do Iguatu tendo que se humilhar, fazendo bingo, atrás de dinheiro, pedindo favor para poder ter a saúde que merece. A gente está aqui hoje para assumir o compromisso de ter os postos de saúde de volta com medicamentos, com exames e médicos. Se necessário for, de acordo com nossas conversas, os postos de saúde podem funcionar de horário estendido. E não é que aquela região ali tem uma demanda maior, entendeu, de atendimentos médicos. Então, vamos ampliar os horários para 10 horas. A gente poder organizar um hospital regional para que realmente acolha as pessoas quando elas estiverem doentes, que tenha realmente o cuidado, o zelo com a população. infelizmente, hoje a gente tem visto o desrespeito total de você chegar no hospital e você ter que comprar a seringa que o médico vai aplicar, a luva, o algodão, enfim, meu povo. Isso aí é inaceitável, foi isso que me revoltou e foi isso que me motivou a estar aqui hoje. Mudar essa história, renovar essa política que está aí hoje, que não respeita os nossos direitos básicos. Para mim, saúde é prioridade, é um dos pilares da nossa caminhada aqui nessa pré-campanha, resgatar a saúde do Iguatu. Graças a Deus, carrego um exemplo muito bom que vem desde o meu avô, José Ilo Dantas, carrego o nome dele, carrego um pouco da história e, com certeza, vocês podem ter a certeza que o Ilo Neto está pronto, porque ele já vem, eu já venho, o Lucinete, há oito anos, junto com meu pai, andando pelo Iguatu inteiro, rodando todos os bairros, ouvindo a população, para poder desenvolver um trabalho. E eu posso garantir para vocês, pessoal, esse trabalho, ele já começou, tem um ano, o Ilo Neto, junto do deputado Agenor, junto do governador Elmano, junto do senador, hoje ministro Camilo Santana, do nosso presidente Lula, que nós fizemos a caminhada em 2022, já junto com essa equipe, a gente vai colocar o Iguatu num novo ciclo de desenvolvimento. E esse trabalho já começou. Conquistamos mais de 1.500 cirurgias eletivas, vendo a necessidade da saúde do Iguatu, conversamos com muitas pessoas que sofrem de câncer no Iguatu e têm que se deslocar para a Barbalha e para a Fortaleza, em ônibus de péssima qualidade, pessoas vão, Lucinete, para batalhar pela vida, chegam no hospital regional lutando pela sua vida. Não é justo que elas sejam desrespeitadas ou fiquem num prego no meio do caminho. A gente tem que trazer o acesso digno, humano, da saúde para dentro do Iguatu. E assim a gente vai fazer logo em breve com tratamento de câncer. Ele vai se tornar realidade dentro do Iguatu, para que as pessoas não tenham que sofrer em estradas, em ônibus de péssima qualidade, se deslocando em grandes distâncias, vão ter os atendimentos aqui no Iguatu. E assim como muitos outros, repetir para vocês, o Ilu Neto não tem mandato, mas isso são conquistas feitas pela gente, mostrando qual é o real objetivo. Não é só chegar aqui, Lucinete, para dizer que a Crita é uma saúde digna, uma saúde humana, uma saúde que acolha e que cuida a população. Isso é óbvio, é o que está aqui no meu coração hoje. Mas a gente já está com trabalhos sendo realizados para mostrar para que é que o Ilu Neto veio e o que é que ele quer para o nosso Iguatu. Junto com o deputado Agenor, com o nosso governador Elmano, com o nosso senador e hoje ministro da Educação Camilo, presidente Lula, nós vamos colocar o Iguatu no rumo certo e deixar essa história que está aí hoje, do abandono, do caos da corrupção, para trás. Vai ser só um passado triste para o nosso Iguatu. A esperança está aqui hoje, a gente tem a perspectiva de um futuro melhor e um futuro próspero para o nosso Iguatu. Muito bem. Olha aí, com os aplausos aqui da turma, acompanhando. Se tivesse sido, meu querido amigo, avisado com bastante antecedência, a gente teria atraído pessoas para assistir a live, para vir estar conosco, porque a gente está com uma semana, ou mais de uma semana, sem atividade aqui na rádio. Foi assim, uma coisa... De repente, eu tive que organizar, ligar, mas, posteriormente, você vem aí, né? Lucinete, para mim é sempre uma alegria estar compartilhando com a população do Iguatu, com você, com a tribuna aqui, a rádio Tribuna de Iguatu, a nossa visão de futuro, o nosso pensamento para o nosso Iguatu, para a juventude, políticas públicas para a juventude. A gente tem a intenção de desenvolver o ensino superior no Iguatu, a inserção desses jovens no mercado de trabalho, que muitos deles estão abrindo mão hoje de viver seus sonhos no Iguatu, para ir para municípios vizinhos, porque chega o Iguatu não tem mais oportunidade, o Iguatu parou no tempo. Seu pai conseguiu trazer universidades, conseguiu trazer a URCA, mas a indústria do Iguatu ainda não se desenvolveu. Pessoal, não se desenvolve hoje, porque a gente não tem um prefeito, um gestor comprometido com o desenvolvimento da cidade. Uma cidade que não é atraente, que não tem limpeza urbana, que não tem limpeza, que não tem estradas adequadas, ela não vai ser atrativa para nenhuma grande indústria. Primeiro, a gente precisa ter gestores comprometidos com a população, com o desenvolvimento, com a geração de emprego e renda da nossa cidade, para poder ter a geração de emprego. E é nessa linha, Lucinete, que a gente tem buscado trabalhar, novamente, na parceria com o nosso deputado Agenor, governador Elmano, ministro Camilo Santana, presidente Lula. Conseguimos colocar a maior fábrica de calçados do Iguatu junto ao governador, e o governador, sensível e atento à situação do Iguatu, isentou a Dakota de pagar impostos. Novamente, a gente não está aqui só para dizer que acredita no futuro melhor, mas já estamos nos dedicando, gastando sola de sapato, saliva, fazendo parcerias para fazer a boa política, ver o problema da geração de emprego e de oportunidade e trazer o benefício. A Dakota hoje está dobrando de tamanho. É como se fosse uma nova indústria, Lucinete, mais de 800 empregos, mais de um milhão mês, que vai circular no comércio do Iguatu. Ai, Lu Neto, só quem ganha é quem vai estar lá empregado, 800 pessoas. De forma nenhuma, além dos que vão estar empregados, ganhando no mínimo um salário mínimo lá, 1.400, a gente vai ter todo o comércio do Iguatu sendo estimulado, porque a pessoa que está ganhando aquele salário a mais vai ter condição de ir na mercearia, comprar um pouco a mais, vai ter condição de ir no cabeleireiro, na barbearia, na oficina, às vezes a ajeitação meu de transporte estava quebrado, não tinha condição de arrumar. Essa é a nossa missão, Lucinete, é o que queima aqui no coração da gente, é acreditar nesse Iguatu melhor, é trabalhar por esse Iguatu melhor, e estamos nessa luta incansavelmente. Dia? Muito bem. Sobre essa questão da cota, geração de emprego e renda, com certeza. E lembrando também, Lu, que não é só esses outros, que o senhor citou aí como a pessoa que vai para a loja para comprar um objeto, coisa e tal, é a sustentação do emprego na pessoa naquele comércio. Nós estamos sabendo que a maioria das pessoas hoje estão sendo demitidas porque não tem retorno. Então, vai sustentar o funcionário naquele comércio. Com certeza. Não é verdade? Vai estar circulando emprego. Eu tenho pedido aqui para encerrar, mas você já falou um pouco aqui sobre a nossa estrada, a gente quer saber se tem um compromisso, mas eu só deixo para falar no final. Como prefeito, o senhor pretende estabelecer uma relação de parceria com as lideranças comunitárias de Iguatu? Lucinete, eu tenho plena consciência da importância dos presidentes de associação, dos sindicatos. São eles que representam ali, na voz dele, aquela comunidade. São eles que vivenciam no dia a dia as dificuldades e as dores daquela comunidade. E esse contato próximo do prefeito, do gestor do município, com as presidentes de associação, com os sindicatos, ela é fundamental para o gestor que tem o objetivo realmente de trazer uma saúde melhor, trazer uma educação, trazer um cuidado, um acolhimento da população, ele tem que estar alinhado com os presidentes de associação, tem que estar alinhado com os sindicatos, porque são através de vocês que a gente consegue desenvolver uma política pública direcionada. A parceria vai ser real. Inclusive, hoje, a gente já tem muitos presidentes de associação caminhando junto com a gente, nesse time da esperança, acreditando no nosso projeto no Iguatú Próspero, porque na história da gente, Lucinete, graças a Deus, a gente carrega o exemplo da valorização dos presidentes de associação, dos sindicatos. E, com certeza, foi um grande acerto e vai ser dado continuidade. Presidentes de associação, pode ficar tranquilo, os sindicatos vão ser ouvidos, vocês vão ter voz e vão ter vez no time da esperança e na nossa caminhada por um futuro melhor. Muito bem. Agora, para finalizar, o seu compromisso com a nossa crucial estrada. Lucinete, a estrada, ela é um exemplo de muito, um exemplo visível da gestão, do cuidado, do zelo que o prefeito tem hoje com a cidade como um todo. Eu estava falando aqui, reunido com amigos ali da agricultura familiar, que é muito importante, tratando exatamente da estrada. A estrada é importante para quem se desloca no dia a dia, para escoamento de produção. E eu até fiz um vídeo recentemente, Lucinete, no meu Instagram. Peço a todos vocês que acompanhem a gente, é arroba iluneto no Instagram, tratando exatamente disso. Eu levantei, nos últimos quatro anos, o Iguatu, ele é arrecador de impostos de IPVA, que é quem anda de carro e moto, 40 milhões. Lucinete, 40 milhões dava para executar 60 quilômetros de estrada no Iguatu. Aí eu te pergunto, Lucinete, quantos quilômetros de estrada foram feitos nos últimos quatro anos? Aí é complicado, né? Para onde é que foi esses 40 milhões que dava para fazer 60 quilômetros de estrada e a gente está aqui hoje falando de alguns buracos, entende? De alguns, não, de muitos buracos. A gente não está nem falando de uma estrada inteira, 60 quilômetros de estrada de asfalto inteira e a gente está reclamando do mínimo de buraco. Lucinete, meu projeto, minha visão de futuro aqui para essa estrada, eu fico até assim, pensativo em falar. A gente tem a missão aqui de fazer ciclofaixa, quem anda de bicicleta, ela tem que ter o espaço seguro e adequado para poder andar. Quem tem que ter um espaço acessível para quem vai caminhar, para quem quer praticar sua atividade física, entende? Nossa visão de futuro para essa estrada que traz ali desde o alto, do fomento, do cardoso, vai até o barro alto, é realmente qualificar, não só reformar a estrada, mas realmente ter aí uma preparação para quem anda de bicicleta, para quem quer praticar seu esporte, para quem quer caminhar, entendeu? Porque é isso, pessoal. Tem que servir para o básico, que é para as pessoas rodarem no dia a dia, para escoar a produção de banana, da agricultura familiar, que também tem que servir para quem quer ter seu momento de lazer, de descanso, de esporte, porque o povo do Iguatu merece ter uma qualidade de vida melhor e a gente está aqui nessa caminhada para defender exatamente isso, a agricultura familiar, a saúde, a educação, enfim, nosso Iguatu próspero, nosso Iguatu feliz de novo. Suas considerações, Pinália? Pessoal, agradeço a Lucinete mais uma vez o espaço aqui de poder compartilhar com vocês esse sonho, esse trabalho incansável de ter, de conquistar esse futuro próspero para o nosso Iguatu. Quero desejar aqui para vocês um ótimo domingo, um domingo abençoado, que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos seguir forte aí nessa caminhada, nesse time da esperança para realizar esse sonho de reerguer o nosso Iguatu, reconstruir a nossa cidade. Muito obrigado, um ótimo domingo, valeu, pessoal. Muito amor a todos, um bom dia, muito obrigada, fica com Deus. Tchau, 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 tchau.